Olha só pessoal, que novidade pessoal, show fitness pessoal, essa marca um show de variedades em shorts, cotton e suplex, pessoal a partir de 100 reais você está comprando shorts aqui com a gente, olha só o telefone oferecido, 8 em Pernambuco, 9 na frente, 95, 86, 97, 50, estou falando diretamente do calçadão de arraso no setor azul, olha só, vem comigo aqui nesse short, pessoal esse short aqui simplesmente é um espetáculo a parte aqui. Muito legal, muito bonito, imagina o que vocês estão observando aqui, simplesmente um short a parte aqui, a partir de 7 reais você está comprando shorts com a gente aqui, a quantidade é enorme pessoal, olha só, temos tanto estampado como temos liso, uma maravilha aqui, a galera compra bastante aqui, temos tamanhos diferenciados, daquele jeito para você levar para casa, para levar para casa ou expor na sua loja e ganhar aquele trocado e voltar a ligar para a gente de novo, tá bom? Olha só, temos essa calça aqui, que é um precinho ótimo demais, muito bonito, temos uma variedade enorme, olha só que show, muito legal, muito legal mesmo, tá vendo o tamanho? Opa, esses shorts maiores aqui no Plus Size, pessoal, 9 reais aqui no Plus Size, a calça, pessoal, 12 reais no atacado a calça aqui, muito legal, olha só de frente aqui para vocês verem, que bonito, a partir de 7 reais você está comprando esse short com a gente aqui. O tecido pessoal que eu falei, é suplex e coton pessoal, uma variedade enorme aqui, então vem com a gente para a gente comprar aqui e fazer acontecer. E também temos cueca, as cuecas aqui no precinho ótimo demais aqui, temos kit com 3 unidades, no precinho ótimo demais aqui, temos ele aqui, o pequenininho. Opa, essas cuecas é PP, 3 por 10 infantil, esse é a emelação PP no caso, PMG infantil, o valorzinho do kit? 10 reais. 10 reais, pessoal, 10 reais, um precinho ótimo demais aqui, tá bom? Então é isso, então não perde questão e liga para a gente aqui. Ô meu pai, agora me diga uma coisa, a partir de quanto para o preço de atacado, para envio para excursões e transportadoras? A partir de 30 peças. 30 peças já estão me entregando, os 4 que são do meu Brasil. Você já faz correio, se alguém ligar e pedir? Correio, por enquanto a gente está trabalhando com correio, não. Vai não, né? Pronto. Show de bola, beleza. Pessoal, só excursões e transportadoras, o correio a gente não faz ainda. Olha só o nosso contato aqui, olha a nossa marca, que bonito. Show fitness, pessoal, um show de variedades em shorts, cotton e suplex. E o telefone escolhido foi bem esse aqui, olha só. Eu quero que vocês foquem nesse número aqui. 8 e 1 Pernambuco, 9 da frente, 95, 86, 97, 50, 80 e... Não, cara, já foi. Calçado Amigarra, Seto Azul, Rua A, Ala 1, o box aqui é o 9 e o 10, então está aí a oportunidade oferecida. Lembrando, pessoal, é comprar o pedido e estúdio através desse canal para a gente ganhar o carinho dos nossos fornecedores. Leva esse link para quem está começando a montar a sua loja, ganhar o seu dinheiro e, é claro, ligar para a gente sempre. Como eu sempre falo, a gente é o Dubai das confecções, tá bom? Então é isso. Olha só que maravilha. A turma está esperando vocês para a gente fazer acontecer.